Estamos aqui na Câmara Municipal do Estado do Rio de Janeiro com o nosso querido vereador Rafael Aluísio Freitas, que vai falar um pouquinho de hoje que vai acontecer o evento da medalha Pedro Ernesto. Rafael, tudo bom? Boa noite. Fala pra gente um pouquinho dessa grande medalha, dessa honraria que a pessoa vai receber aqui hoje nesse plenário. Boa noite, é um prazer estar falando com a última hora. A medalha Pedro Ernesto é a maior comenda que o Legislativo Municipal pode dar às pessoas que têm uma história relevante ou prestam serviços relevantes na cidade do Rio de Janeiro. O Anto Veit, dentista renomado, veio de Rondônia e se estabeleceu aqui como profissional da odontologia. E a sua contribuição acadêmica, profissional, pioneira na questão de materiais biodegradáveis e sustentáveis, tem sido fundamental para fazer com que a odontologia se valorize. Então, além de eu ser um parlamentar que também sou formado em odontologia, a gente tem que saber reconhecer aqueles bons valores da nossa profissão. Me conta pra aí, você está no terceiro mandato já aqui na Câmara Municipal. O que se vê nesse atuamento da nossa política hoje, no momento? Bom, meu terceiro mandato, hoje eu exerço a função de primeiro secretário da Câmara, que a gente participa da gestão interna da casa para dar a condição para que os vereadores possam fazer um trabalho melhor para a cidade do Rio. Então, a gente está num momento político ímpar e importante, porque a cidade se recuperou nesses últimos três anos, depois de uma pandemia que deu um baque enorme econômico na cidade. E várias ações que a Câmara promoveu com essa gestão, eu acho que a cidade foi conseguindo aprovar leis e projetos importantes, como o Reviver Centro, o plano de diretor que foi aprovado no início desse ano e sancionado. Acho que a gente tem perspectiva que uma legislação nova, com novos mecanismos de incentivo às áreas que precisam ser melhoradas e se valorizam e se desenvolvam, a Câmara tem emprestado esse papel para a sociedade. O importante é que a Câmara está sempre apoiando o povo brasileiro, o que é importante. Rafael, obrigado pelo carinho a você, sucesso agora, você vai estar agora comandando essa grande premiação da medalha Pedro Ernesto, sucesso para você e também o seu mandato, o seu terceiro mandato. Eu que agradeço, a Câmara está aberta, é a casa do povo, então a gente está aqui para atender as solicitações da população, fazer os projetos e leis que causem um impacto positivo para os cariocas. Esse é o Rafael Aluísio Freitas, como ele falou, a Câmara é do povo. Aqui para Última Hora, Jornalismo Sério.